Amei gravar lá na nova loja Sabrina Joias no Marília Shopping. Sabrina, Sil, um beijo bem carinhoso pra vocês. Parabéns, vocês merecem. São pessoas empreendedoras de sucesso. Fazem a diferença aqui em Marília. A loja primeira inaugurada há muitos anos lá no Esmeralda Shopping só cresceu. Deu muito certo em Marília e chegou a vez de ter a segunda Sabrina Joias fora o site que entrega pra todo o Brasil, que também é um sucesso. Sabrina Joias eu adoro porque tem preços acessíveis, tem pra todos os bolsos, tem vários estilos de acessórios, tem as semi-joias, tem as joias, tem pras mulheres, tem para os homens. Olha, é uma loucura. É uma delícia de loja e vocês vão acompanhar agora uma gravação especial direto da nova loja. a segunda Sabrina Joias lá no Marília Shopping. Confiram! Sabrina, que loja linda! Segunda Sabrina Joias agora aqui no Marília Shopping. Parabéns você, a Sil, toda essa equipe maravilhosa, trazendo o mesmo conceito, o mesmo padrão de qualidade, tem acessórios, semi-joias, tudo de lindo, tudo de maravilhoso aqui no Marília Shopping, nessa loja que ficou linda, mais espaçosa, estilosérrima e com aquele charme que só a Sabrina Joias tem. Sucesso, parabéns, Gil, sabe? Obrigada, obrigada de coração, Má. É, a gente resolveu vir pra cá pegar um outro público, né, um outro lado de Marília, afinal a gente já tá lá há 11 anos, então acho que tava na hora da gente começar a crescer. E ainda bem que a loja ficou linda, ficou mais espaçosa, tem mais espaço, as peças continuaram assim, as mesmas, tudo novidade, mas o mesmo padrão de Sabrina, a mesma qualidade. Desde aquele presentinho básico que a gente tem, daquele aniversário, aquela lembrancinha de 20 reais que seja, até as peças em ouro, mais carregadas, os colares de ser mais cheio de pedras, então a gente tem de todos os gostos, pra todos os bolsos, pra todas as pessoas. Vocês são incríveis, sabem trabalhar, escolhem com muito critério e carinho as peças que vocês encontram aqui na Sabrina. Inclusive na vitrine, que tá linda, tem muitas opções diferentes, é da outra loja até do Esmeralda, acho que vocês conseguiram dividir um pouquinho as mercadorias, né, pro pessoal que vem aqui no Marília Shopping também encontrar algumas peças exclusivas e diferentes. Sim, com certeza, aqui a gente trouxe muita novidade, tudo que chegou de lançamento tá aqui hoje, então também tem as peças masculinas que a gente não deixou de fora, tá, aqui a gente trouxe também muita novidade, muito relógio masculino, então tem bastante coisa. Tem pra todo mundo, tem até pras crianças, pras mulheres, pros homens, e continua também a mesma proposta, a mesma facilidade de pagamento, tudo em até 10 vezes sem juros. Do mesmo jeito, cartão até 10 vezes, descontos à vista, só que a gente negocia de qualquer jeito. Ah, que delícia, ó, você vai fazer a festa aqui na Sabrina Joias. E falando em presentes, em joias, em acessórios, vamos destacar o dia dos namorados que tá chegando, tá aí uma ótima oportunidade pra você, que tem uma namorada, ou que tem um namorado, pode adquirir o seu presente aqui, porque tem muitas opções bem legais. Sim, com certeza, e agora pedido dos namorados, nós estamos com uma promoção, nós vamos sortear um relógio Michael Kors, e as compras acima de R$ 50,00 já tá concorrendo. Então, a cada R$ 50,00 tem um cupom, e a gente já tá participando do sorteio. Legal, então você vem aqui, gastando R$ 50,00, você já preenche o seu cupom, né, a cada R$ 50,00 um cupom, tanto aqui nessa loja nova, no Marília Shopping, quanto na outra loja, lá no Esmeralda Shopping, promoção especial do dia dos namorados. Já pensou, você ia ganhar um relógio lindo, esse relógio tá maravilhoso, delicadíssimo, da Michael Kors, feminino. Confesso que eu já pedi até um pra mim. Arrasou. Eu me apaixonei. Sabrina, acho que deve ficar louca aqui, né, com as peças, porque você querendo dar uma vitrine da loja, né? A gente fica, embora sim, depois de uns anos a gente acostumou um pouco, mas tem lançamento que não dá pra ficar sem. Olha esse colar da Sabrina, eu já cheguei e falei, ah, que colar maravilhoso, é tipo um Espírito Santo, um terço em forma com as bolinhas que estão super em alta, agora as bolas estão com tudo, né? Bola tá demais, tem assim, em todos os jeitos, formas, tamanhos, bola vem com tudo agora pra esse inverno, e esse terço aqui, por exemplo, foi um que eu comprei até mais pra eu não poder pegar um... Você não resistiu, né? Não, esse daqui foi a paixão, tá super na moda, né? Terço já é uma coisa que não sai de moda nunca, Espírito Santo, então, e juntou com as bolas que é mais moda ainda. Super legal pra quem gosta, pra quem é religioso, né? Olha que proteção e que charme de acessório. Quando eu venho na Sabrina, tanto lá no Shopping Esmeralda, quanto aqui no Marília, eu não também consigo resistir às delícias que a gente encontra em acessórios. As incríveis opções que a gente encontra em acessórios. Olha só, já tô apaixonada pelas bolas, já escolhi meu conjunto aqui. Olha que lindo esse colar, super delicado. Ó, você pode controlar ele. Ele não tem fecho nada. É só esse daqui, ó. E aí você pode deixar ele mais justinho, mais larguinho, com as duas bolas. E meu brinco, que eu não vou tirar da minha orelha, porque eu tô nessa vibe de brinquinho pequenininho pro dia da semana, o dia a dia, essa bolinha. Olha, muito legal, com preço ótimo. Você vai adorar a nova Sabrina Joias aqui no Marília Shopping. Pra quem conhece, melhor ainda. Não muda nada. Só melhorou porque tem mais um endereço, mais uma opção aqui em Marília. Pro pessoal da região, fica o convite pra vocês virem conhecer. Parabéns, sucesso. Deus abençoe vocês, tá? Obrigada, Mar. Obrigada mesmo, de coração, viu? Marília Shopping. Parabéns, Sabrina Joias. Uma delícia gravar aí com vocês. A loja ficou linda. Sucesso ainda mais, tá? Parabéns, Sabrina Joias. Tchau, tchau.